O prefeito da cidade, onde eu pisar, eu vou ajudar. Acabou. Só que eu posso, né, por causa da eleição, eu fico vendo, eu falo, nossa, que vontade de ajudar agora. Não pode por causa do processo eleitoral. Se não me quiser, beleza. Onde eu pisar, eu vou ajudar. Por que a gente não tem favela pintada? Por que a gente não tem as pessoas respeitadas? Por que não tem todos os jovens ocupados ali? Todo mundo fica me perguntando, como é que você vai tirar todo mundo da rua? Eu garanto uma coisa, os que vão para a rua em 2030, eu vou tirar agora. O que você tira agora é com educação e com esporte. Os de 2040, os de 2050, eu vou tirar tudo agora. E por que você resolveu olhar para isso agora? Não é agora, eu estou desde 2019 na África e eu fui picado pelo espírito público. Eu tenho que contar isso para vocês. Quando eu cheguei em Angola, eu vi um povo que, para mim, não tinha solução. Eu olhei, olha como funcionava. Então, umas duas mil pessoas, o assentamento lá chama Camizungo. Se quiser olhar no YouTube, está aí, Camizungo, Papo Marçal. Eu cheguei lá, os homens ficavam em casa, não trabalhavam, as crianças cuidavam das crianças e as mulheres iam para as fazendas vizinhas com enxada na mão. Falei, o que é isso aqui? Aí comecei a falar, mano, é o seguinte, você pega na enxada, a mulher fica aqui para ajudar as crianças e cuidar da família. Não, era esse o cenário. Não tinha energia elétrica, não tinha absolutamente nada ali. A gente começou a construir galpão de empreendedorismo, aí tem informática, aí tem escola, aí tem esporte, tem campo, tem tudo lá que você imaginar. Aí eles, vamos construir as casas? Vamos construir, eu vou dar a máquina de tijolo, vou fazer nada para vocês. Zero. Ah, gente, está faltando comida, então eu dou a semente, plantar, não vou plantar para vocês. Resumindo, agora na minha última ida, em 2024, lá tem um negócio chamado pleno emprego. Eu só chorava quando eu vi aquilo. Se vocês verem a transformação, as pessoas moravam em casa de lata e agora elas estão nas suas casas, construídas com as suas próprias mãos. O tijolo é ecológico, é de lá. Eu falei, o Brasil tem jeito. Se esses irmãos africanos conseguiram, eu estou envolvido nisso há cinco anos. No final do ano agora faz cinco anos que eu estou lá. E eu fiz uma promessa. No dia que eu estava indo embora, em 2019, um garoto chamado Paulo olha para mim e fala assim, você nunca mais vai voltar aqui. Aí ali eu falei, eu só saio daqui depois que a última família entrar na última casa. E aqui em São Paulo, você pode escrever o que eu estou te falando. Ninguém vai morar em casa de tarpa, de madeira e de metal. Vocês vão morar em casa digna. Nós vamos fazer um regaço aqui nessa cidade. Não vai acontecer esse descaso que está acontecendo aqui. Não vai acontecer esse descaso que está acontecendo aqui.